Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, 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 dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe! O meu vídeo de hoje é Tente Não Rir, vendo o TikTok com água na boca! Ai, 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 ai! Vamos ver aqui o humor da galera e como que tá o riso da galera, né? Vem pra cá a linha do bom geral! É isso! E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, eu tenho uma coisa pra falar, eu já avisando que o meu riso é frouxo! O meu riso é muito frouxo, velho! Bom, vamos dar 10 minutinhos pra cada um separar 3 vídeos, tá bom? Você vai mostrar um pra mim, um pro Jean, um pro Dumont, assim como o Dumont vai mostrar um pra Ayla, pra mim, pro Jean, você vai mostrar um pra mim, a Ayla é Dumont e eu vou mostrar um pra vocês 3, tá bom? Fechou, fechou, fechou! Vamos estar sentados aqui, um que mostra o que tem que rir com bastante água na boca, não é aquele tanto de água na boca que você pode jogar lá pra cima do céu na boca, É aquele que você fica só! Isso! Nossa! Vazou, perdeu! Ok? Nossa, gente, eu não quero que o Dumont ver nesse vídeo não! Não, e outra coisa, o que a gente, por exemplo, você vai me mostrar um vídeo, eu vou ficar na sua frente enquanto você mostra o vídeo! Ou seja, ferrou! Ferrou! Vambora, vamos começar o vídeo, mas antes deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo! E se perdeu, faça a baratona, Camila Loura, e temos 3 vídeos por dia! Meio, dia, 4 horas e 7 minutos! Sabe, domingo! Um, X! Teste, sexta! Bora, chega aqui atrás do vídeo do canal, então, olha, na geral, 10 minutinhos pra procurar nossos TikToks, bora! Gente, é o seguinte, troquei de roupa, coloquei uma blusa porque vai que alguém cospe, né? Eu pretendo malhar depois, então, olha só, gente, eu já tô vendo alguns TikToks, e qual que é a minha ideia? Eu quero fazer um ligado, alguma coisa que eles vão rir, ou seja, a KK tá gostando muito dos memes da Jade Pequim, então, eu peguei esse aqui da Jade Pequim, eu tava olhando, tá vendo? Tá um monte da Jade, então, aqui, ó, eu também peguei um meme em inglês, de uma menina que ela gosta que é esse, e um meme idiota, porque eu já adoro esse tipo de meme, igual eu. Então, gente, os meus já tão mais ou menos no pique, mas eu tô morrendo de medo, porque minha risada é muito frouxa, eu vou rachar de rir dos meninos, velho. Gente, eu tô passando a minha For You, só que, por quê? Porque eu não sei, velho, eu parei pra pensar que eu não sigo tantos perfis, assim, que são voltados pra vídeo engraçado, sabe? Eu tenho que passar a seguir mais, e a minha For You é mais, tipo, trade, dança, enfim, tô bem perdida do que fazer, vou pesquisar vídeos engraçados. Gente, eu selecionei um pra Águila, específico, entendeu? E o Gianni Dumont, fiquei meio perdida, peguei vídeos aqui, dois vídeos aqui engraçados, e vamos ver o que vai dar. Agora, pra Águila, eu peguei específico, vai tocar o coração dela. Gente, eu tô aqui, eu tô rachando de uns vídeos, só que eu já escolhi os vídeos, só que eu escolhi os vídeos que eu acho engraçado, então isso é meio complicado, porque meu rumo é meio diferente. Só que eu separei um tanto de vídeos, eu separei o total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos, entendeu? Não é possível. Vou escolher os três mais engraçados e vou mostrar lá na hora. Galera, estava passando no meu TikTok, e, véi, eu curto os vídeos muito bons, tipo assim, é muito engraçado. E eu tenho muito vídeo engraçado. Aí o da Camus, eu já sei que ela tem um bom conhecido com o meu, então o dela foi mais fácil pra eu achar, que eu vi demais desse vídeo que eu peguei pra ela. Agora, o do, eu peguei um muito bom, porque era um vídeo que eu já tinha visto que eu ia mandar pra ele, porque eu sabia que ele ia rir, aí eu peguei esse vídeo lá. E do Jean, eu peguei um muito bom também, mas eu procurei, viu? Nossa, gente, porque o meu TikTok, eu não sei o que que acontece, tem uns vídeos mais... Não sei, tem uns no humor meio quebrado, aí eu não sei se eu tenho coragem de mostrar. Mas é isso, eu peguei aqui, e é isso, vamos ver se eles vão rir, espero que sim, senão eu vou ficar muito tcheteada. TikToks escolhidos! Foi difícil? Foi, Fede, que é isso. Cara, pra mim foi muito difícil, minha fórmula não é de comédia, não é de comédia. É, eu tirei essa confusão também, a minha não tem, tem, sei lá, uns edits. Aí, assim, só tem uns edits, uns trens assim... Mas eu tenho mais dança, trend, assim, tipo, de frasezinha, mas que não pega pra soltar água. É, exatamente. Vídeo de soltar água, eu acho que tá lá fora do Luiz. É, exatamente. Tá muito também, véi, só que a questão é que, tipo assim, eu quis pegar um meme específico pra cada um de vocês. Entendi, entendi. É nessa hora que eu me peguei. Então, vambora, vamos começar, o quê? O que pega também é que, às vezes, a pessoa já viu o vídeo, aí na segunda vez... Nossa, tem isso. Nunca é tão engraçado. Não é, afirma. Foi contar pra mim mesmo. Não é engraçado, eu vou contar com isso, porque provavelmente já viram os que eu peguei e já viram. Nossa, véi. Bom, então vambora. Vambora, vambora, vambora que começa a aledanha. Um, dois, três, quatro, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu começo. Tá, vou começar com a Ilí. Ai, meu amor. Ó, peraí, deixa eu fazer vocês três já. Dois, um, um. Vai, tá? Ah, foi mal. Dois, um. Dois, um, depois. Ó. Ó, ímpar. Ah, você ganhou sua score. Eu sou o Goutinho. Você vai ser a primeira, então. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Ayla, pode se assentar. Pode encher sua boca d'água. Aqui e aqui, não ficar coisado. Isso. Preparada? Ele, na hora do Lucas ir embora, no momento mais fragilidade dele, você, Projota, pegou uma faca desse tamanho na cozinha e ficou segurando. Oi? Diz você, cara, você pode se proteger do Lucas. Oi? Quem pegou a faca foi você, Projota. Imagina na cabeça do Lucas, coitado. O que que é isso? Eu amo esse vídeo. Mas, pessoal, sabera, você fez o vídeo da vida. Gente, a gente ri desse vídeo sem brincadeira, todo dia a gente relembra dele. A gente fala, você, Projota, pegou uma faca desse tamanho. E diz você que era pra se defender do Lucas. Oi? Oi? Muito bom. Bom, então, agora, consegui ver o potinho. A Ayla, consegui. Agora, então, o Dumont. Quem você escolhe pra sentar? Ai, ai, ai. Você de cara. Ai, ai, ai. Vamos lá, peraí. Olha, o Frise. Ai, eu tô tão feliz da gente ter se aproximado dos últimos tempos. Eu não tava esperando. Você quer uma água? Não? Ela não é só amiga de verdade? Se ela fosse um florico, só basta dois pontos abaixo. Eu tô sensuando a segurança. Você vai poder pegar o problema. Uma geladeiro inox e o Mair Fryer. O que é que é o Mair Fryer? Eu não senti a gente continuar. Eu tava senti a gente fazer uma perguntinha. O que a pessoa é responsável pela decoração aqui da casa, arquitetura? É, Robson. Tá bom. Então, por uma questão de princípios, eu vou votar o Robson. Porque ele vai me fazer ficar nessa casa até Deus sabe quando. Com essa decoração é de onda, que parece que eu tô lendo um caderno de Libra. É isso. Ganhou. Ela mandou muito. Nossa, ela não ia no racão. Ela mandou muito. Ela mandou muito. É isso. É isso, é isso, é isso. Arrasou. Próximo. Ailinha, quem você escolhe? Pra fazer rir? Eu quero o... Tudo bom. Não faz. Seta no... Eu tô com medo de rir colocando a mão na boca. Vai, anda. Seta. Pera, triste, triste. Tristeza. Para de tristeza. Muito cheia a boca, hein? É, cheia muito. Copo todo. Não tá cheia, vocês acham? Acho que não. A raiva coube mais. É, eu também achei que tá pouco. Não sei. Vai, Alinha. Tá. Gente, você não viu? Tá atrás de mim cantando... Gente, o que é mole, moleque? Parabéns, parabéns. Já, quem você escolhe? Ah, do nó. Não sei o que tá dormindo. Vamos ver. O resto da água na mufra, vai. Será que eu acho que não é a gente não, hein? Gente, eu ri tanto desse vídeo da casa, porque eu tô só pensando... Não, parabéns, parabéns, não? Eu tô... Mano, eu separei dois vídeos pra vocês, só que eu tô na dúvida de qual. Pode ir? Uhum. Quem é esse herói aqui? É o Batman. O meu mocega? O meu mocega, que ficou forte. Tipo assim, voando. E esse cara aqui? Isso aí é aquele careca lá daquele filme lá. Curiós e Curiós. Ponto, pro Geão. Olha o celular do Geão, gente. Meu mocega, Curiós. Bota, querido. Meu mocega, Curiós. Meu mocega, Curiós. Meu mocega, Curiós. Caraca, mano. Gente, do... Meu mocega, Curiós, cara. Parabéns, ponto, pro Geão. Olha, isso aqui vale, condição. Isso vale? Então, só quem conseguiu ponto nessa rodada foi eu e o Geão. É. Vamos de segunda rodada. Eu, né? É. Escolho Dumont. Geão, sua boca. Não, eu tô com medo. Então vai. Ó, não sabe por quê. Eu tava muito na dúvida de qual que eu ia colocar pra você, mas eu acho que é esse. Pode? Uhum. Dez, três e... Certo, cara. No, no, no... Não, 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 não. Não, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que eles jogaram muito suje. Ah, isso aí. Eu acho que eles jogaram muito suje. O Pato! O Pato! O vídeo de Pato me pega muito, velho. Muito bom. O vídeo de Pato me pega muito, ó. Ai, é ruim. Eu mostrei um vídeo de Pato pra ele ontem, mano. Do Pato vindo pegar o cara, velho. Gente, juro. Dois pontos para mim. Aê, arrastou. Do bom. Já é você. Quem você quer? Ai, pera, pera. Eu vou de Jean, eu vou de Jean. Pode? Pode, gente. Eu acho que isso aqui, eu acho que vai dar bom. Meu irmão, beleza? Mas sabe o que eu sou de peixe? É? A chacana lá, cara. Nossa, já perdeu, mas que isso? Você tem um original em Paris Chicken Dry? Bom, ganhou. Ganhou. Ganhou, ganhou. Me dá um condensão de... Olha, ele nem disparou. Olha os poucos aqui, ó. Os pouquinhos. Eu não compro, olha aqui. O meu caso é oito ou oitenta e oito milhões. Então eu não dou conta de fazer um pouquinho, mano. Arla, quem você quer? Eu quero você, amiga. Bora. Bora. Então vamos lá pra previsão do meu ano. Como é que vai começar janeiro? Diz aí. Então, janeiro eu vou virar o capeta, vou xingar muito, vou começar lá. Tá, capau? Agora é fevereiro. Como é que vai ser fevereiro, hein? Fevereiro, fevereiro. Gente, fevereiro. Tô clicando aqui. Gente, não tá indo. Para, para. Fevereiro vai ser como? Gente, simplesmente tô clicando. Não tá indo. Bugou. Fevereiro. Fevereiro vai ser como? Gente, eu juro pro Deus que se não parar agora, eu tô com muito medo de fevereiro. Eu tô clicando aqui, ó. Não tá indo. Para. Gente, não será que não vai ter fevereiro pra mim? Mas eu tô falando. Fevereiro pra mim vai ser como? Ai, chega. Pô, Deus, eu não quero nem saber de fevereiro. Vai, parou. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Vem, a capa aqui é nossa, velho. Não, também. Gente, eu ri tanto quando eu vi que vocês não têm nem noção. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas eu acho que eu consegui segurar porque teve esse tempo dela ficar esperando fevereiro, fevereiro. É. É. Próximo. Vamos. Vamos lá. Um pouquinho mais de água aqui. Foi. Chamo o Cal. Pode ir? Uhum. Preparado? Uhum. Caleta. Uhum. Uhum. Eu não sei se eu te esperava no meu. Mentira que esse vídeo continua ação. O Lucas? É o Lucas? Continua, te ouvir. O Lucas é o melhor. O vídeo em si já tava bom, mas quando apareceu o Lucas, eu falei, será que mudou? Eu amei. É o melhor que o cuspe dela travou o vídeo. Mas caramba, velho. O vídeo parou, mas tudo que acabou. E agora já sou eu com o Jean. Já trocou aqui, ó. Gente, eu acho que esse aqui, eu acho que o Jean já deve ter visto com certeza. Que é do João, mas eu não podia deixar de colocar o João aqui, porque ele é incrível. Não, ele é perfeito, velho. Então vamos lá. Bota, bota água. Minha irmã pede pra me levar ela no shopping pra comer lanche há muito tempo, tá ligado? Ela nunca comeu lanche na vida dela. E, mano, vai ser a primeira vez que ela vai comer um Mac. Sim, finalmente. Eu pedi pra ele todo dia e finalmente ele vai me levar. Eu tô muito feliz. Então bora ver a reação dela com ele. Bora lá. Ela esqueceu de trazer dinheiro pra comprar o dela, então ela vai só olhar. Ele não vai fazer! Ah, foi, foi, foi. Conseguiu. Foi no final ali, mas ele conseguiu. A casa errou o game, mano. Não, não, ele conseguiu, pô. Ele conseguiu, ele não valeu. Ah, é. Porque foi no final. Já foi no final, entendeu? Já sou. Por isso que eu falei, eu queria que tivesse mais. Se ele tivesse mais, aí ele teria rido ali. A galera, então, ela não trouxe dinheiro. Ela não levou dinheiro, véi. Sacanagem. Mas, enfim, dois pontinhos meus. Esse não valeu, tá? O Jean não notou, mas, enfim. Du bom? Senta lá. Você tá com quantos pontos? Você fez quem ri? Agora eu tenho que... Você só fez o Jean ri, né? A Aileen não, né? Não. Ah, não, nem eu. É isso, agora a Aileen. Agora a Aileen e eu mostrando. Então tá, mas você já fez o Jean. Se você conseguir fazer a Aileen ri, você empata comigo. Olha. Põe a água. Ó, gente. Eu ia fazer o que eu mudei agora. Você acredita? Vai. Eu tô pensando em mudar o Aileen. Um, dois, três e... Fé, minha família. Tamo junto, hein? Essa daqui eu vou... Eu posso explicar por que eu ri tão rápido. O do monte de ontem pra hoje, meu assassino de 5 meses é assim comigo, que é muito bom. É muito bom. Ó, parabéns, amiga. Arrasou, velho. É isso. É isso, né, velho? Você empata comigo. Eu empatei. Empatou. Agora é a Aileen aqui. E o que você fez rir? Você não fez eu ri nenhum do bom, né? Então você já perdeu. Mas vamos ver se você consegue fazer Jean ri. Bota a água. Não, bota a água direito. Cadê o meu copo? Vai, amiga. Mostra pra ele. Tá. Olha. Eu não julgo mais as pessoas. Eu não julgo o Nego Di por ser assim, ridículo, dançando, quanta faz isso. Olha. Opa, você tá aí. Let the fire breathe. Eu não vi o James nesse, não. Caraca, eu tá. Conseguiu. Parabéns. Olha, ele tá aí. Acabou com o outro aí. Olha, ele tá aí. Eu não julgo ele pra dançar o rio. Muito bom, mas Aileen, você não conseguiu. Ah, gente, eu não vou dar lembrada. Você conseguiu fazer o Dumont? E você. E eu? Se você conseguir fazer a Aileen ri, você ganha. É, nossa. Se não, você empata comigo com o Dumont. Ah, mas eu peguei um louco, eu não sei se vai. Então, pense bem. Pode ir, Aileen? Pode. Enchavou, enchavou. Não encheu, cabe mais dele. Não, eu amo. Pode, Aileen. Ah, pronto na minha casa, eu vou te dar um chameirado. Não, eu vou te dar um chameirado. Lendão. Toma. Gente, eles são lendas, velho. Gente, eles são lendas, velho. Eles são lendas, velho. Muito bom. É, que eu fiquei ousada. Eu também, ó. É isso, Mariana. É, parabéns. Não deu. A Aileen ri, riu e tô riso frouxo, riso frouxo. Parabéns. Acabou. Você fez três, eu dois, um, um, dois. E olha, zero. Você falou, ó, pensa se ele é o contrário. É. Eu perdi o contrário. O contrário de ganhar é perder. Bom, gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like se vocês quiserem mais desse tipo de vídeo. Comenta bastante que a gente faz. Um beijo e tchau.